Agora a gente fala sobre saúde porque a doença de Chagas é um problema de saúde pública. E aqui em Mossoró, o Ambulatório da Doença de Chagas funciona na Universidade do Estado. O Ambulatório de Doença de Chagas da Faculdade de Ciências da Saúde da UERN atende mais de 550 pacientes diagnosticados com a doença atualmente. O Ambulatório de Doença de Chagas funciona desde 2011, atendendo pacientes com livre demanda. Então nós começamos o Ambulatório lá em 2011, atendendo pacientes previamente selecionados com doença de Chagas, que é fazer parte do meu doutorado. Posteriormente esse Ambulatório foi crescendo e hoje, ou desde então, atende a livre demanda. Então o paciente sabe que tem sorologia reativa para a doença de Chagas, ou seja, ele sabe que tem a doença, ele nos procura para que a gente classificar a forma, estratificar o risco e iniciar o tratamento. O laboratório é o único especializado na doença em Mossoró, chegando a atender pacientes de várias cidades da região. A doença de Chagas ainda é um importante problema de saúde pública no Brasil, com mais de um milhão de pessoas infectadas. No Rio Grande do Norte, no qual o último inquérito soro epidemiológico realizado na mesorregião Oeste Potiguar demonstrou soropositividade de 6,5%, representando 14.151 indivíduos infectados. O Ambulatório funciona às quarta-feiras pela manhã na Faculdade de Ciências da Saúde, localizada na rua Atirador Miguel Antônio da Silva, no bairro Aeroporto. O telefone para agendamentos de consultas é o 849-9620-4215. O triatomínio, ele abriga as frechas das casas de taipa, principalmente, ou daquelas casas de tijolo não rebocadas, ou amontoados de telhas, de pedras, de madeira, que fica no péreo e domicílio, de casas, inclusive, rebocadas, especialmente na zona rural. Então, o que fazer? De preferência, se possível, não habitar a casa de taipa, limpar o péreo e domicílio, evitando esses amontoados, e, de preferência, ficando um pouquinho mais distante do matagal. Então, é interessante que as casas tenham terreiros, e que vizinho à sua casa não tenha, se possível, chiqueiros, porque lá poderia ser um esconderijo para esses triatomínios, que, se infectados pelo tripanossoma cruzi, pode infectar o homem.